Petrônio, eu sou o seu admirador, grande poeta. O fã que sou eu. Olha, vamos lançar os nossos produtos, os novos, as novas produções culturais. Eu estou lançando meu sonbook, 108 partituras e mais a minha biografia. E vamos também para o sul de Minas. E sul de Minas, é. Você vai estar lançando o seu livro de poemas. O meu livro de poemas. O último, né, que beleza. Batendo o papo, falando de música, poesia. Dia 8, Dia Internacional da Mulher, vai ser onde, Toninho? Rosalegre, Nauna. Nauna. E dia 9, Itajubá. Itajubá, estamos chegando. E dia 11, Paraisópolis. Paraisópolis é a Embaixada Três Pontanas. Então, esperamos todos vocês aí no sul de Minas. 8, 9 e 11. Vamos participar desse grande projeto. Um abraço, galera. Um abração.